E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez, e galera, vocês não estão entendendo a bagaceira tudo o que está acontecendo aqui, galera. Simplesmente olha as minhas frutas. Caso você não esteja entendendo nada, olha no vídeo anterior, vai estar tudo explicando lá. Olha quantos slimes aqui, minha fazenda vai virar uma fazenda de tá, e eu vou acabar que eu vou perder todos os meus slimes. Certeza que vai acontecer isso, mano, porque eu estou explodindo os slimes e eu não estou nem aí pra nada. Eu só quero, galera, ganhar o tá, galera. Só isso que eu quero. Então, mano, já deixa o like aí, beleza, pra me dar uma sorte, pra ver se eu ganho esse tá. E vamos lá, galera. Mint, é... Fez limão que não falta, beleza? Esse slime gordo aqui vai explodir pra caramba aí, mano, beleza? Vamos lá, galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, meu Deus, cara, seria tão bonito se eu encontrasse um tá agora, cara. Seria tão bonito, mas não vai acontecer, né, mano? Não vai acontecer por agora. Esse daqui eu não tenho como explodir porque eu não tenho legume, tá? São todas as frutas que eu tenho. Esse daqui também eu não tenho como explodir, só depois, obviamente, né? Eu vou explodir se eu não conseguir achar. A gente tem que achar algum slime que se exploda com fruta. Esse daqui, definitivamente, a gente não vai explodir no nosso vídeo, tá? Esse aí daí, porque a gente não tem carne, beleza? Então a gente não vai explodir. Aqui não tem nenhum slime gordo dentro da nossa fazenda, ou dentro da nossa caverna. Mas vamos pra cá, pra fora, que eu tenho certeza que tem algum slime que explode aqui, tá? Esse daqui, né, cara, perespinhosa. Mas é só você ver pela cor dele, né? A cor dele é a mesma cor da fruta, beleza? Vamos lá, galera. Só vamos aí, mano. Meu Deus, galera. Tomara que venha agora, galera. Esse slime vai nos dar sorte e vai vir. Olha, cara, que bonitinho, né, cara? Que bonitinho esse slime. Vamos lá, galera. Meu Deus, galera. Galera, e minha fazenda tá virando uma zona aí. Cara, eu não tô acreditando, cara, que eu não vou conseguir. Olha só... Cara, não, cara. Meu Deus, galera. Cara, eles tão mais bonitinhos, né? O furacão dele, eu acho, mano. Eu acho. Cara, vamos explodir mais. Esse daqui come só também fruta. O dourado a gente não vai conseguir explodir, porque é só com um negócio dourado. Esse daqui também come só galinha. Esse daqui é o quê? Vegetal. Cara, a gente não tá conseguindo explodir um monte de slime. Mas a gente vai explodir todos o suficiente aí, pelo menos, tá? Vamos lá, galera. Mais gordo aqui. Então vamos explodir esse gordo rosinha, né, que a gente tem. E, cara, vai ser muito ruim pra eu colocar depois tudo na minha fazenda, cara, de novo. Meu Deus, vai dar um trabalhão nisso. Vamos lá, galera. Eu tô muito pudeu. Meu Deus, não veio. Vem, por favor, amigão. Vem, por favor, amigão. Galera, deixa o like aí, galera. Eu tenho certeza que se todos vocês... Eu tenho certeza que se todos vocês deixarem o like, ele com certeza vai vir aqui. Cara, perdi o meu baú, foi... Não. Vamos voar aqui e atirar pra baixo. Mais um luck, galera. Não, mano. Tá de brincadeira comigo. Mais um luck slime. E, mano, a gente tem dois slimes aqui. Esse hunter e a gente tem outro hunter lá. E a gente tem esse daqui. Não, a gente não pode explodir ele, mano. É só com galinha. Meu Deus, galera. O negócio tá insano, galera. Já tá ficando insano. Aqui também a gente só pode explodir com vegetal. Então, mano, a gente pegou tanta fruta pra nada, mano. Eu vou jogar fruta fora aqui, galera. Ah, lá. Vai mais dar pros seus slimes. Eu posso dar, mas... Whatever, galera. Eu só quero o Detar, galera. Só isso que eu quero hoje é o último dia. E não tem por onde correr, galera. Vai ter que ser hoje, beleza? Eu vou ver alguns slimes aqui que comam alguma coisa. Esse daqui comem o quê, mano? Esse daqui comem só vegetal, velho. Isso é ruim, tá? Isso é ruim. E esse daqui? Carne e vegetal. E esse daqui? Carne e fruta, mano. Beleza. Vamos dar, então, tudo que a gente tem de fruta aqui, mano, pra eles. Cara, simpãozinha de frutas aí agora, mano. Esse daqui também gosta de fruta, cara. Bacana, muito legal. A gente vai conseguir dar bastante fruta pra eles. Olha só que coisa maneira. Comam aí, cara. Comam frutas. Esse daqui? Carne e vegetal, cara. Meu Deus, galera. Tá um negócio doido, tá, cara? Tá uma coisa de louco, galera. E aqui eles comem o quê? Vegetal e carne. Isso é ruim, galera. Isso é ruim porque, mano, eu vou jogar essas frutas todas fora. Isso fez limo. Whatever, galera. Whatever, tá? Whatever. Ah, eu não sei na realidade, galera, o que eu vou fazer. Eu tô fazendo loucuras, tá? Vamos alimentar isso aqui. Dane-se, galera. Dane-se. Vamos alimentar tudo aqui. Que se dane tudo, galera. Eu tô muito doido, galera. Eu só quero o Tar, galera, tá? Eu já tenho tudo, mano, nesse jogo. Eu já tenho tudo que esse jogo pode me oferecer. A única coisa que eu quero, galera, é o Tar. Já tem Tar ali, mano. Então já deixa o like. Depois eu vou ter que matar todos esses Tar. Olha quanto slime diferente. Galera, o Tar... Vamos ver se o Tar come? Olha só, o Tar come comida? Não come, galera. O Tar não come comida. Ele só come slime. Morango. Tá tudo na loucura, galera. Exatamente. Eu tô louco, galera, tá? Então deixa o like aí, mano. Mano, vamos lá, galera. Vamos lá pegar os vegetais aqui pra escudir esses slimes que me restam. Porque, mano, eu não consegui o Tar. E, galera, se eu não conseguir, eu vou ficar bem chateado, tá? Já tô falando isso pra vocês, mano. Eu preciso conseguir, galera, pra todos, mano. E quem diria que o que mais veio foi, galera, o Lucky? Se eu não me engano, eu já tenho quatro Lucky aí. E dois slime dourado, mano. Então, mano, quem diria que o Tar seria o mais difícil, tá? Comenta aí se você já tem todos os tipos ou qual tipo você falta. E é isso aí, mano. Vamos lá, tá? Olha só, velho. O hatchback aqui. Maravilha, mano. Vamos lá, galera. Pegar todos esses hatchback. Cara, aqui. Cara, tá um negócio insano, galera. Tá um negócio insano demais. Eu acho que isso, cara. Eu acho que só a gente pegando aquele outro vegetal ali. A Uca Uca, no caso. Eu acho que já dá. Já é o suficiente pra gente conseguir explodir todos os gordos da nossa fazenda, tá? Porque, realmente, são muitas flutas que a gente tem. Olha quantos slimes por aqui. Esses rosinhas que tem aqui é porque a gente explodiu. É, galera. Foguete aí, né? Na bomba, na minha rua. É porque é ano novo, tá? Então, enfim. Tô postando no mesmo dia que eu estou gravando, tá? Enfim. Então, mano. Olha só que loucura, galera. É realmente muita coisa. Tem vários pinks aqui. Esses pinks vão comer minha plantação. Então, sem notar, a gente vai ter que fazer um monte de tarpa pra detonar todo mundo. No começo do ano aí, a gente vai ter que fazer a reestruturação da minha fazenda. Porque, mano, ela tá toda louca aqui. Começando por todos esses slimes fundidos que não tem sentido nenhum. Então, vou... Sei lá, mano. Todos eu vou jogar pra natureza. Porque, galera, não vai dar, tá? Não vai dar de paidade. Vamos aqui, galera. Por favor, mano. Que venha você, gordinho. Venha, por favor, mano. Venha. Só isso que eu te pedi, cara. Cara, ele tá demorando pra explodir, galera. Olha, tudo bem que não é uma foto da preferida dele, mas, pô, tá demorando. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera. Vamos lá. Mais um, galera. Mais um, galera. Mais um, galera. Meu Deus do céu, galera. Uta! Yeah! Uta, galera. Finalmente nós conseguimos o slime tábolo. Caraca. Obrigado aí a todo mundo que deixou o like, que eu tenho certeza que a galerinha deixou o like. E por isso que nós conseguimos completar a nossa coleção de Slime Ranch. Tá aí, galera. Todos os slimes, todos mesmo, bonitinho, perfeitos. Isso fora os trocentos repetidos que a gente tem. Olha quantos slimes repetidos a gente teve, galera. Meu Deus do céu, nem sei o que é que eu vou fazer com tudo isso, beleza? Provavelmente eu vou esperar o Natal do próximo ano. Não sei se os Slime Ranch já vão estar lançando atualizações ainda no próximo ano. Mas eu vou, com certeza, fazer um especial de Natal. Colocando isso daqui na árvore e fazendo uma árvore de Natal, beleza? Com certeza isso daí eu vou fazer. E, galera, minha fazenda tá uma loucura. Agora é conseguir, mano, administrar essa loucura toda aí. Beleza que minha fazenda virou. Cara, tá um negócio insano demais. Muito obrigado, galera, a vocês que assistiram esse vídeo. E, mano, é o seguinte, tá? Tamo junto. Valeu. Falou. Fui. Até o próximo vídeo, galera. Conseguimos o nosso objetivo. Tchau, tchau, tchau.